Já de volta aqui com a TV Mar News e olha gente, a gente vem aqui mostrando para vocês os principais momentos da festa de 20 anos em comemoração aos 20 anos da TV Mar, que foi realizada na última sexta-feira. Fizemos uma cobertura maravilhosa desse evento também, você pode aí nos acompanhar, obrigada pela tua audiência. E a gente recebe aqui no nosso estúdio o diretor comercial da organização Arnold Melo, em especial também aqui da TV Mar, Fernando James, que vem aí nos acompanhando já há uns três anos, mais ou menos, né? É verdade, Paulana. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Fernando. A gente viu aí um salto de qualidade muito grande. Eu costumo pensar que a TV Mar, ela vive eras distintas, né? Para o jornalismo, desde que a nossa diretora de jornalismo também, Patrícia Barros, assumiu. A gente vive uma nova era para o jornalismo, para a tecnologia, né? O nosso pessoal de TI também, desde que o pessoal da TI, da organização Arnold Melo, assumiu. A gente vive uma nova era e assim acontece também para o comercial. Desde que você assumiu o setor comercial aqui da TV Mar, a gente vive uma nova era nesse momento, com projetos maravilhosos. A gente deu um salto de qualidade, de fato, muito grande. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa trajetória enquanto diretor comercial da gente. Muito obrigado, Paulana, pelo convite de estar aqui hoje na TV Mar para falar um pouco dessa minha trajetória, né? E do novo momento em que a TV Mar está vivendo. Eu cheguei aqui na área comercial em 2019, né? E logo em seguida, no ano seguinte, no início do ano, veio a pandemia. Então foram anos duros para a comunicação, para a publicidade. Mas conseguimos, com muita garra, com muita força de vontade, com a parceria de todos vocês da TV Mar, que são aqui vocês, formam uma equipe maravilhosa, como você falou, desde a técnica até a direção do conteúdo, enfim. E conseguimos virar o jogo, né? E fizemos a TV Mar 18 anos, fizemos um evento também para comemorar a maioridade da TV Mar. Completamos 19 e agora, hoje, estamos completando 20 anos, né? E realizamos no restaurante Maria Antonieta um encontro com o mercado publicitário, com os empresários, amigos e parceiros da TV Mar. Foi um evento maravilhoso, onde homenageamos 14 grandes nomes de Maceió, aquelas pessoas que fizeram e fazem o nosso município, o nosso estado. E foi algo, assim, maravilhoso, muito emocionante. A gente vai ver nessa série Minha Vida, que vai ao ar hoje, a partir das 20 horas. Nós temos participações especiais, como Márcio Canuto, você vai vê-lo chorando, emocionado, falando em sua mãe. Vamos ver o doutor Milton Enio, esta pessoa maravilhosa, que já foi médico, e é médico de várias gerações. Daí temos também o doutor Marcos Melo, temos o professor Doutor Zafrado, Carmen Lúcia Tantas, que é ela que vai começar hoje, vai estrear a série. Fernando, a gente vê que a gente tem um leque de eventos que estão por acontecer, exatamente em comemoração a esses 20 anos da TV Mar. Esse projeto, por exemplo, Minha Vida, que já começa a partir de hoje, como você bem citou aí, com nomes ilustres de pessoas, personalidades ilustres aqui do nosso estado, de maneira geral. Mas a gente também tem outros projetos que devem ser engatilhados aí no decorrer, logo após o Projeto Minha Vida. Isso, o Projeto Minha Vida é o primeiro projeto, esse que vai ao ar hoje, a partir das 20 horas. Em seguida, vamos ter o Projeto Meu Som, depois temos o Projeto Minha Arte, o Projeto Meu Esporte, sempre com os principais nomes, dentro de cada área dessas. Então, são momentos importantes que a gente vai imortalizar. Vamos imortalizar essas pessoas através dessa biografia falada que estamos realizando e desenvolvendo aqui na TV Mar. E, além disso, o que vem por aí na TV Mar, então tem muito mais coisas importantes, eventos importantes. Vamos cobrir o Tracto Show, que é um evento de negócios, um dos maiores do Brasil. A TV Mar está presente. A Expo Agro, a TV Mar também, vai estar lá fazendo a cobertura, bem como o Maceió Fest. O Circuito Arnão de Melo também, que vai ser agora, no próximo dia 21 de agosto. Este circuito, que é um circuito maravilhoso, que não é apenas uma corrida por lã. É uma experiência nova, né? Vamos ter lá a participação da família maceióense, vamos ter show musical antes e depois da corrida. Às 7 da manhã, as crianças vão correr. Às 7h30, são os adultos que vão fazer a sua participação nas corridas de 5 e 10 quilômetros. Então, é um ano muito feliz para a TV Mar. E eu, particularmente, fico muito contente em estar fazendo parte desse momento ímpar, não somente da TV Mar, mas também da organização Arnão de Melo. A gente vê também que, sob seu comando, a TV Mar já abraçou grandes projetos. A gente fez a transmissão agora há pouco também do São João, aqui da capital, o São João de Maceió. Além disso, a gente tem feito, já fez o segundo ano também do TV Mar Verão, um projeto muito bacana com a programação completamente voltada para o que fazer, as dicas do que fazer aqui em Maceió, mostrando tudo o que dá para ser feito nessa estação, que é a estação queridinha de todos. A gente tem muita coisa ainda bacana para ver por aí, né, Fernando? Sim, já fizemos também, como você falou, fizemos há dois anos que a gente faz o TV Mar de Verão. O Arraiar da TV Mar também já a gente faz há dois anos. E esse ano foi espetacular, onde vocês fizeram um trabalho brilhante. Foram sete dias que nós transmitimos o São João do Jaraguá com uma qualidade excelente, com profissionais excelentes, entrevistas maravilhosas e que fizeram com que a TV Mar ganhasse ainda mais visibilidade com esse projeto, né? Até porque lá, alguns dias, chegaram a 100 mil pessoas, né? E aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presente estiveram conosco assistindo através da telinha do canal 525 Neto e, claro, essa transmissão do maior São João que Maceió já viu. Esse circuito que vai acontecer já nesse mês, dia 21, é isso? Já dia 21, gente, anota aí na agenda. Como é que faz para participar? Então, é muito simples. A partir das 18 horas de hoje, através do site da contime.com.br, vai estar lá o link para o atleta acessar e fazer o seu cadastro, né? Vai se cadastrar e, automaticamente, ele vai estar apto à corrida. Para retirar o kit, o kit será retirado nos dias 18 e 19, que antecedem a corrida, no dia 21, no Kiosk Sports, no Farol, que é uma loja de esportes muito grande, muito conceituada, e vamos colocar os kits para serem retirados de lá. Para retirar o kit, o atleta vai ter que doar 5 kg de alimentos não perecíveis e, também, o atleta vai ter a possibilidade de fazer a doação de recicláveis para a gente ajudar as associações dos catadores de Maceió em parceria com a Sudes e, também, com entes privados. E a Sudes vai dar a destinação correta, né? Vai fazer a destinação correta desses recicláveis para, justamente, ajudar essas pessoas que tanto precisam. Já os alimentos, a gente vai fazer uma parceria com a ADRA, que é uma associação internacional que está em mais de 160 países e está aqui em Alagoas. Também, para, com eles, a gente debater os locais que serão agraciados com esses alimentos, até porque, recentemente, caíram fortes chuvas aqui em Maceió e Alagoas e ainda existem muitas pessoas desalojadas e desabrigadas que precisam e estão precisando do nosso apoio. Então, vamos fazer, também, essa destinação a essas pessoas que precisam desse alimento para, até, ajudar nesse momento difícil, pelo que eles estão passando, né? Muitos estão vivendo em casas de famílias, outros vivendo na rua, né? E eu acho que essa ação da OAM, que é uma premissa, não somente da OAM, mas também do Instituto Arnão de Mello, é sempre ajudar ao próximo, ao amigo, ao irmão Alagoano. E aí, essa corrida veio justamente para isso. A gente não vai cobrar tarifa, dinheiro, não. Vamos cobrar apenas os alimentos para ajudar essas pessoas que estão tão necessitadas nesse momento. Pois é, a gente percebe que vai além, de fato, de um evento esportivo. É um evento social e, como você bem frisou, é também um evento familiar, porque a gente vai conseguir reunir famílias, pessoas de todas as faixas etárias para poder confraternizar nesse momento, né? É verdade. É um evento social, é um evento socioambiental e um evento da família. Então, a gente conseguiu unir tudo isso nesta corrida, nesse Circuito Arnão de Mello, que era uma ação que a gente já vinha pensando há alguns anos. E esse ano a gente colocou em prática e já nasceu grande, né? Nasceu, assim, de uma forma gigantesca. Quando a gente colocou o projeto na rua, os amigos, os parceiros quiseram abraçar. E estamos, assim, muito felizes com essa receptividade do mercado publicitário, dos parceiros comerciais, enfim. E vamos colocar esta corrida no calendário da nossa empresa para que todo ano a gente faça essa corrida e, claro, ajudando os nossos amigos alagoanos. Muito bem. Muito obrigada, Fernando, pela tua participação. Parabéns aí pela condução do setor comercial da OAM, tá bom? Sou eu que agradeço, Paulane, a você e a todos que fazem parte dessa equipe maravilhosa, dessa família TV Mar. E estarei sempre à disposição para estar ao lado de vocês e também ao lado de você, que está em casa, amigo de Maceió, amigo alagoano. Muito obrigado. E olha, gente, a gente agora vai conferindo mais destaques, né? Mais depoimentos dos parceiros aqui da TV Mar durante esse café da manhã em comemoração aos 20 anos da nossa TV. Feliz de mim, que além de jornalista, comunicador, é divulgado também. Tive a honra de rever um amigo, ministro Humberto Martins, alagoaníssimo também. E essas duas figuras aqui, Bruno Calado e o Cacá Gouveia, que diz que faz questão de que o mestre fale primeiro. Somos discípulos dele ou não? Não, somos. Somos vassalos, jacais, mero aprendiz. Eu disse, eu estava comentando aqui, vou levar uma pisa agora de oratória. Cacá é dono de uma oratória muito bonita. E estamos aqui prestigiando esse evento maravilhoso da TV Mar, parabenizando essa TV maravilhosa pelos seus 20 anos. Você, Fernando Palmeira, base, superdâneo dessa TV, com as suas reportagens muito produtivas. E eu quero parabenizar todos, todos os envolvidos, os por trás das câmeras, a frente das câmeras, por todos vocês fazem parte desse castelo construído que é a TV Mar. Bruno, somos criminalistas, mas como jornalista, eu estou vendo você também no desempenho jornalístico fantástico. Parabéns pelas belas aulas que nos dá na TV Mar. Eu que agradeço, Fernando, é um grande aprendizado estar com vocês ali todas as terças-feiras, à frente do Penal News, trazendo novidades. Eu sei que são temas, às vezes, indesejados, trago crimes, notícias de crimes que acontecem na nossa capital, no nosso estado, no nosso país, mas tento amenizar com eufemismo a maior parte da informação e trazer um certo aprendizado para todos vocês. Obrigado, doutor Bruno, muito obrigado. Agora estou aqui com o Cacá Gouveia, a genética de Enio, não podia dizer mais nada. E ele nos dá muito prazer de fazer parte também da família gazetiana, com o doutor Milton Enio, seu pai, seu genitor. Cacá, que honra tê-lo aqui. É um pontificado tê-lo nesses 20 anos da TV Mar. Agradeço demais a você, Fernando. Você, principalmente, que tem uma vinculação muito forte de bem-querer, de amizade, de cumplicidade comigo, com a minha família e, principalmente, com o meu pai. E dizer que celebrar esse momento de hoje traz um significado do êxito. A TV Mar, através de todo esse corpo dirigente e o Fernando James, que tem um dinamismo diferenciado, faz com que justifique sempre o sentimento do valer a pena. Então, eu quero aqui saudar a todos os telespectadores, mas, principalmente, também ao grupo da TV Mar, na pessoa do presidente e do seu dirigente maior, que é o Fernando James, dizendo que o êxito é uma condição a cada dia que se renova neste desafio. Uma TV que vai de contra a todo um contexto e ela se mantendo firme, crescente e vinculada a grandes propósitos. Então, a gente tem que celebrar. E o significado desse momento hoje é a celebração do êxito, da vantagem de a gente saber sempre que está firme em grandes e bons propósitos. Meu cumprimento e minha saudação a todos que fazem a TV Mar por esse brilhantismo e que o êxito seja uma constante como está sendo. Parabéns e obrigado. Muito obrigado a você. Mas essa grande família com laços fortes, esse homem é o homem da medicina que está ajeitando toda a cada dentário do Chico Nogueira. Isso eu estou falando dos bastidores. Você está bom, Fernando Denner. Doutor Denner, oral unique. E ele vem para falar sobre sorrisos novos, recuperando desde o jovem que perde cedo os seus dentes, como também os idosos. Me fala um pouco dessa alegria de estar com a gente e desse sucesso que você faz, Denis. É isso aí, Fernando. Um bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui presenciando esse sucesso da TV Mar. São 20 anos aí, levando informação, levando orientações e ajudando a população. E a oral unique implants vem aqui prestigiar a TV Mar em nome do Fernando James, que fez o convite para a gente. É um prazer, um orgulho estar aqui, né? E dizer para vocês que sofrem, né, Fernando, com a ausência de um ou mais dentes, que a oral unique implants é uma clínica especializada, referência em implantes dentários. Então, assim, estamos de portas abertas, né, para atender você que precisa desse tratamento. Perfeito? Então, um forte abraço, um bom dia e vamos tomar um café da manhã delicioso aí, não é? Parabéns pelo seu valeu trabalho e estar também com a gente. Obrigado, Fernando. Um forte abraço. É isso aí. Sorriso novo, oral unique e você também, participando, toda a equipe aí do nosso lado. Pois é, a gente segue aí com Paulana e Maura Almeida nesses 20 anos da TV Mar Alagoanissima. E olha, gente, a gente também tem recado dessa grande entusiasta, né, da nossa cultura e da nossa arte. Selma Brito, vamos conferir. Dizia Antônio Carlos Gomes que música é sublime expressão de amor universal. E essa figura também é expressão de amor para todos nós. Selma Brito, que bom tê-la aqui. Harmonia para todos. Harmonia em pessoa. Olha, isso para mim é um motivo, assim, de uma alegria tão grande estar com vocês num momento desse, porque para todos nós a música representa muito. para mim, que desde sete anos, não é, estou, conheci essa magia, vamos dizer assim. Então, é a minha própria vida. Ela faz parte, a música faz parte, não é, e de todos nós. Porque você sabe, qualquer momento, qualquer estado emocional que nós estejamos, ela chega e dá o seu recado. Muito obrigado por tudo que tem feito pela nossa música e pela nossa cultura. E a TV Mar está aí. Vinte anos aqui para frente, muito mais com você, Selma. Olha, e vinte anos, nesses vinte anos, o que todos vocês fizeram, só podemos dar, assim, aqueles parabéns verdadeiros, não somente por dizer, porque é um trabalho muito significativo e que chega, em todas as pessoas, chega como um bálsamo. Eu sempre lhe vejo como a Chiquinha Gonzaga das Alagoas. Gosta desse epíteto aí? Muito bom, porque a Chiquinha foi uma verdadeira mulher, que foi um exemplo. Para mim, ela foi e continua sendo um grande exemplo de mulher, de guerreira, de força, e de, sabe, da plenitude. Que, naquela época, ela conseguiu vencer aqueles obstáculos terríveis e continuou firme e trazendo para nós, até hoje, as suas composições e o seu exemplo de mulher. Que maravilha! Orgulho de todos nós. Selma Brito aqui conosco. Falei em Chiquinha Gonzaga, quem achou graça foi o Chiquinho. Pois é, a gente segue aí nessa festa maravilhosa com o Paulano de Santos, Mara Almeida, TV Mar, 20 anos de alegria, de harmonia e de música também para todo mundo. Com essa energia boa, a gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã às 8h30, aqui no teu canal 525 da Média de Clara. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri